Olá, meu querido, minha querida. Eu sou o professor Jário Teixeira e trago aqui direto do QG do Enem mais uma questão de matemática para você assistir aí a solução. O QG do Enem é seu ponto de apoio na preparação aí do seu vestibular. E eu trago dessa vez uma questão de escala. Eu já falei nas aulas que esse é um tema muito recorrente no Enem e é importante que você esteja bem treinado para isso. Vamos ver? Acompanhe aí na tela. Um biólogo mediu a altura de cinco árvores distintas e representou-as em uma mesma malha quadriculada, utilizando escalas diferentes conforme indicações na figura a seguir. Qual é a árvore que apresenta a maior altura real? Vamos lá. Olha, cuidado para você não engolir que é uma dessas duas, porque está no desenho maior. Tem que ver a escala. Olha a primeira escala, um para cem. O que significa isso? Que cada um centímetro que você encontrar aqui, corresponde a cem centímetros. Portanto, um metro. Cada um centímetro corresponde a um metro. Então, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove centímetros. Nove centímetros, se é de um para um, essa tem nove metros. Segunda árvore. Dois para cem. Agora, cada dois centímetros é que dá um metro. Ok? Cada dois centímetros dá um metro. Então, cada centímetro tem meio metro. Sim ou não? Se cada dois centímetros é que dá um metro, cada um centímetro tem meio metro. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove centímetros, cada um tem meio metro. Essa árvore mede quatro e meio metros. Já perdeu da primeira. Terceira árvore. Cada dois centímetros tem três metros. São trezentos centímetros que representam três metros. Então, cada um centímetro tem um metro e meio. É ou não é? Então, vamos ver quantos centímetros ela tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, se são seis centímetros, vezes um e meio, isso vai dar nove metros. Empatou com a primeira. Quarta árvore. Cada um centímetro tem trezentos, ou seja, três metros. Está entendendo, né? Três metros. Quantos centímetros tem aqui? Um, dois, três, quatro e meio. Quatro e meio. Cada um tem três metros. Multiplique quatro e meio por três, que você vai encontrar treze metros e meio. Treze metros e meio. Essa está ganhando até agora. E a quinta árvore, cada dois centímetros, corresponde a trezentos centímetros, ou seja, três metros. Então, cada centímetro dá um metro e meio. Um, dois, três, quatro e meio. Quatro e meio. Cada centímetro tem um metro e meio. Multiplique quatro e meio por um e meio, que não vai chegar nos três e meio. De verdade, essa é a que tem a maior altura. É a quatro, portanto, a letra D. Veja que você tem que considerar as escalas e não se basear somente na figura. Beleza? Está aí mais um QG Resolve para vocês. Gente, está cheio de QG Resolve aí na internet para vocês, de todas as matérias de física, matemática, química, geografia, história, português, matemática, tudo que está no Enem está aqui no QG para vocês. Ok? Um abraço a todos e até o próximo QG Resolve.